O ministro da Saúde, Arlindo do Rosário, participa de 31 de outubro a 2 de novembro na Cimeira da África Ocidental e Central sobre a HIV-Sida, que decorre em Dakar. O evento tem o alto patrocínio do presidente do Senegal, Maquiçal. Esta Cimeira de alto nível constitui uma oportunidade para mobilizar a sociedade civil, bem como os decisores políticos e técnicos para os desafios estratégicos a nível de África, ocidental e central, uma vez que a região debate-se com a dupla pandemia de HIV-Sida e da Covid-19. A Cimeira de alto nível está enquadrada na nova estratégia mundial de luta contra o VIH-Sida 2021-2026, que visa pôr fim às desigualdades que dificultam o progresso da luta contra o VIH-Sida a nível mundial. Nesta reunião, o ministro da Saúde, Arlindo do Rosário, deverá presidir uma sessão especial sobre os cuidados pediátricos em VIH-Sida, com foco na discussão sobre os sucessos, desafios e fatores favoráveis que devem ser reforçados e o papel atual e potencial das respostas comunitárias que permitem preencher as lacunas existentes e formular recomendações na resposta à transmissão vertical do VIH-Sida na África Central e Ocidental. A taxa de transmissão do VIH de mãe para o filho em Cabo Verde é de 2%, de recordar que o país tem o objetivo de obter a certificação da eliminação da transmissão vertical do VIH e sífilis congénita até 2023. Ainda à margem desta cimeira, o ministro da Saúde mantém encontros com vários parceiros financeiros em matéria de HIV-Sida, nomeadamente o Fundo Global e com o seu homólogo senegalês, e efetua visitas ao Hospital Principal Militar, bem como ao Instituto Pestard de Dakar.